O Isael tem mais informações pra gente agora, vamos falar sobre a Covid-19, como que está a campanha de vacinação aqui em Três Lagoas também, Isael. O novo boletim epidemiológico foi divulgado e quais são os dados do boletim, quantos novos casos registrados aqui em Três Lagoas. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente aí nessa terça-feira gelada. Busquei aqui o abrigo do sol pra tentar se esquentar porque o vento tá demais, viu, Ana? Olha só, e por conta deste frio, né, na verdade do frio da semana passada, refletiu no boletim Covid-19 desta segunda-feira, onde houve uma redução dos casos de pessoas que estão contaminadas. Apenas 15 pessoas foram confirmadas com a Covid-19, ou seja, quanto mais as pessoas fiquem em casa, menor são os casos confirmados. Com isso, Três Lagoas totaliza 17.990 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Infelizmente, Ana, os números de mortes em decorrência a essa doença são diárias e ontem mais duas pessoas também foram confirmadas no boletim epidemiológico que é divulgado pela Prefeitura de Três Lagoas. Duas pessoas morreram em decorrência a Covid-19. Vamos falar também da taxa de ocupação em leitos Covid. Essa continua alta, viu? Ontem, inclusive, eu falava de 83%. Nesta terça-feira, a taxa de ocupação lá no Hospital Auxiliadora, na UTI, é de 90%. UTI pública, tá bom? E também a enfermaria segue com 29,8% de ocupação. Na UPA, que se transformou em hospital de campanha, 10 pessoas estavam em observação. Só mais um detalhe, Ana. Ontem, lá no Hospital Auxiliadora, duas pessoas aguardavam por leitos em UTI Covid. Houve uma redução, então, nos casos de pessoas contaminadas. Números de mortes, infelizmente, continuam sendo diários. E a taxa de ocupação, viu, Ana? Segue alta aqui em Três Lagoas. Os casos de Covid, graças a Deus, estão apresentando uma redução, né? Infelizmente, o número de mortes ainda é diário, né? Aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, diariamente, tem registrado pelo menos uma, duas mortes por Covid-19, que a gente lamenta bastante. Mas falando agora sobre a campanha de vacinação, Isael, muitas pessoas querendo saber qual é o público-alvo, qual é a faixa etária que a campanha está imunizando aqui em Três Lagoas. Pois é, Ana, a fila andou, viu? Nós estamos com 48 anos, pessoas comuns, sem comorbidades. E hoje, começam as pessoas de 46 anos mais, também sem comorbidades. Então, está aí o novo grupo que começa a ser imunizado nesta terça-feira aqui em Três Lagoas. Se você tem 46 anos mais, pode procurar aí a central de imunização ou os postos de saúde para receber a dose da vacina contra a Covid-19. E por falar em vacinômetro, né, Ana? Três Lagoas já vacinou 36,32% e as pessoas imunizadas são de 12,13%. Até o momento, o município já aplicou 59.130 doses. Pessoas que receberam a primeira dose, 44.744 e a segunda dose, 14.356. Aproveitando, já falei do grupo prioritário, né, falei das pessoas comuns, 46 anos mais, vamos falar também dos grupos prioritários. Pessoas que trabalham na indústria com 45 anos mais, também começam a ser vacinados nesta terça-feira. Lactantes com mais de 18 anos de idade, também devem procurar os postos de saúde e também a central de imunização. Gestantes e puérporas, também. Adolescentes com mais de 12 anos com comorbidades, de acordo com o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, também devem procurar os postos de saúde ou a central de imunização. E, atenção, você, para receber a segunda dose da AstraZeneca. Pessoas que vacinaram até o dia 7 de maio, atenção, pessoas que vacinaram até o dia 7 de maio, devem procurar aí os postos de saúde para receber a segunda dose da AstraZeneca, viu, Ana? Então, está aí, novos grupos, né, começam a ser vacinados, nova faixa etária também, os trabalhadores da indústria com 45 anos e também pessoas comuns com 46 anos mais, podem procurar os postos de saúde aqui em Três Lagoas, ou a central de imunização, que está ali na Biblioteca Municipal Rosário Congro, bem próximo da Lagoa Maior. Ana, esse frio que está fazendo nessa semana, com certeza irá refletir na redução dos casos na próxima semana, viu, Ana? E a gente torce para que esses casos confirmados reduzem ainda mais.